Pra uns, ela é o paraíso, tá ligado? Pra outros, ela é o purgatório Eu só tenho uma coisa a dizer Ela é minha cidade E eu amo muito essa porra São Paulo, tá ligado? Um pouco de Soweto Um pouco de New York Os passos de Kuduro Pra destreza do Milwaukee Coaba é Pique, Brooklyn Centro é Pique, Arlen Jardins é Bob, Dylan, Sapopembo é Bob Maler, Palacete, Palafitas Peritas e Piritas Procuro um bom retiro para ter uma bela vista A cidade tira dentes As vilas são prudentes SP Continental, temo que ser incontinente Entre pirangas e porangas Jardim Elbe, Jardim Alba Crente bebe whisky, assassino bebe minalva Sonhos são ilegais Viram crimes hediondos Sol nasce quadrado para capões redondos A moca é italiana, mas a vila é Guarani O Itaim Paulista é diferente do Bibi São Paulo, juiz cruel, nada se perdoa Não há reza que afaste os demônios da garoa Pecado é capitão, mortal, fatal Se é um inferno, eu não sei Procuro paz, vejo deuses na neblina O paraíso enxerguei Prazer, lazer, ganhar, perder Estamos nesse ringue Perder, vencer, morrer, nascer Doses de veneno, por favor, ninguém Hotéis e bordéis, ladrões e coronéis O calor de dezembro matando papai no ex Avenida do Paulista repleta de cascavéis Roubou e se jogou, caiu, rodou com anéis O bagulho é estresse, fenético pra quem trampa Vejo os novos baianos se fodendo na sampa E vai que nem camelo, no centro é camelô Gambé também é preto, mas com os pretos ramelô Minas de glamutro, na impedidas no tru Piracapitutro, lá no Paissangutro Moleque, pique, craque, pata no paguembutro Se joga no crack, ayanga, baú Casas semi-construídas, vidas semi-destruídas Armas semi-automáticas e semi-suicidas Mulheres semi-nuas, homens semi-analfabetos Esperança semi-morta no regime semi-aberto Pecado é capital, mortal, fatal Se é um inferno, eu não sei Procuro paz, vejo eles na mebrinha O paraíso enxerguei Bracer, lazer, ganhar, perder Estamos nesse ringue Perder, vencer, morrer, nascer Doses de veneno, por favor, me dê São Paulo é Colômbia, São Paulo é Colônia São Paulo é Babel, São Paulo é Babilônia As pretas são de jambo, as mortes são por chumbo Sábado adventista, os domingos são de jumbo Charuco, cubano, terno italiano Colônia, francesa, lanche americano Chocolate, suíço, tango argentino Fuzil, alemão, rachixe marroquino Conheço minha cidade, vejo a felicidade Procuro um sorriso peneirando a atrocidade O óbito é hábito por vezes É óbvio, é a fome de Etiópia com a ciência De Tóquio São Paulo não tem praia Mas tem tsunami Mais sangue no chão Do que em um tatame A liberdade não é distante É pertinho da luz A vida é de colete A morte é de capôs A vida é um moinho Pinheiros não é pinheirinho Salve pinheirinho Viva pinheirinho Eu acho que não é pinheirinho Venho, veni, veni wiardo Minha, veni, 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 veni Venho, veni, veni e veni, 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 veni e veni, veni, veni... Vamos lá.